Fala galera, bom dia, meu nome é Pedro Henrique Andreotti, tenho 27 anos, casado, um filho, estou no rugby há 12 anos e hoje o dia de jacaré vai ser comigo, vou mostrar um pouco aí da minha rotina. Então galera, postei aí a foto do meu café da manhã, ele é a base de proteína, é diferente dos demais atletas porque eu estou querendo perder gordura que eu acumulei durante um ano e meio aí que eu fiquei parado com o rugby, eu voltei faz 3 meses a treinar. Então galera, agora eu vou mostrar para vocês aí porque que eu dei uma parada com o rugby e estou voltando agora. Olha quem está aí, bom dia Pietro, vai tomar um mamá? Galera, eu dei uma parada aí com o rugby porque eu quis acompanhar a gestação da minha esposa de perto, teve aquela correria de a gente comprar a casa, mudança, teve toda aquela correria que quem é pai e mãe aí sabe o que eu estou falando quando eu nasce um bebê. Então galera, esse meu dia de jacaré vai ser um pouco mais tranquilo que os meus outros dias porque esse mês de julho em específico eu estou de férias. A minha rotina ele é um pouco mais corrida, porém até dia 31 de julho eu estou de férias. Cara, quando eu não estou de férias, quando eu estou trabalhando, eu acordo um pouco antes das 6 e vou malhar. Aí eu entro no serviço às 8 e saio às 4 da tarde. Nos dias que eu não malho de manhã eu tenho que malhar à tarde, que é das 4 da tarde até as 6 e meia da noite. Na maioria das vezes eu malho de manhã porque das 4 da tarde até as 6 e meia da noite é um horário que eu tenho aí livre e acabo ficando com o meu filho porque depois das 6 e meia da noite até as 11 e meia da noite eu vou para o meu segundo emprego. Então, aí fazem 3 meses que eu voltei a treinar rugby. O treino do adulto é às terças e quintas, das 8 e meia às 10 no campo do Santa Maria. E aí nesses dias à noite eu arrumei um rapaz para me substituir e eu poder voltar a treinar. O meu primeiro treino foi em 2006. Quem me apresentou o esporte foi o Augusto. O primeiro treino foi na prainha. Foi um treino de contato, eu estava meio perdido. Tomei um tackle no peito, achei isso incrível. Caí com as 4 rodas para cima. Hoje em dia eu sou só jogador do Jacarei Rugby, mas eu já ajudei o clube, atuei como auxiliar administrativo numa época e também cheguei a dar treino para o primeiro time feminino que a gente criou num projeto social no bairro Campo Grande. Desde pequeno eu pratico esporte, já fiz futebol, natação, judô, taekwondo. Com 15 anos eu comecei o rugby e me arrependo de não ter conhecido e começado esse esporte antes. Depois que você conhece, dificilmente você larga, você se apaixona. Acho muito importante a criança ter acesso a alguma modalidade esportiva desde pequena. Eu não tive pai, então o rugby me ajudou muito na minha formação, na minha criação de caráter, no convívio social. Ter sido difícil para minha mãe e para minha avó ter criado meus dois irmãos, mas o rugby foi uma ferramenta essencial que auxiliou elas na nossa criação e na formação. Eu aprendi muito com esse esporte, eu devo a ele e ao Ed Zabrantes também. Quem não sabe, em 2003 o Ed Zabrantes era um jogador de rugby lá de São José, um cara muito visionário, trouxe o esporte aqui para Jacareí, criou a associação. Durante muitos anos ele foi o nosso treinador e depois ele passou essa função para outros atletas daqui. Depois de ter ensinado e passado a função de treinador para alguns atletas já experientes aqui de Jacareí, ele se preocupou durante muitos anos em montar a nossa associação, criar o nosso clube e manter a filosofia de que para um clube ser grande precisa ter uma grande categoria de base. Essa semana eu passei em consulta com a nutricionista, aqui ela tem alguns comparativos de outros anos que eu passei com ela, ela me passou algumas orientações e aqui a minha dieta baseada na conversa que a gente teve, que o meu objetivo no caso é emagrecer. Olá galera, dá uma olhada aí no feed, foi postado, sábado a categoria adulta tem dois jogos, um é o time principal que vai jogar o segundo jogo do Campeonato Brasileiro lá em BH e o segundo jogo é o time B que está jogando o Campeonato de Desenvolvimento e vai para a Ilha Bela, torçam por nós. Vamos buscar agora minha esposa no trabalho dela e em seguida a gente vai buscar o Pietro, nosso filho na escola. Esse mês de julho que eu estou de férias ele ainda não tinha ido para a escola, então a gente decidiu levar ele hoje para ele voltar a se acostumar na rotina dele que é ir para a escola de manhã e ficar lá até de tarde. O rugby me deu bons ensinamentos e também me deu a oportunidade de estar conhecendo outros países e outras culturas. Eu já viajei para o Uruguai, viajei em 2010 com a seleção juvenil para a Argentina onde eu comprei essa camisa que eu vou usar no treino de hoje. Chegando agora aqui no campo do Santa Maria, nos dias que eu treino rugby eu opto por não fazer treino de musculação, somente cardio. Hoje eu fiz 20 minutos subindo escada no prédio que eu moro até o último andar e 20 minutos de esteira. Perdão, como que eu me alimento depois de um treino de rugby? Eu como sempre um ovo frito, um ovo cozido e um ovo cru. E assim eu me despeço desse dia do jacaré aí. Uma boa noite a todos, obrigado por quem me acompanhou e até uma próxima. Tchau. Tchau.